Eia, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, tô nem clube, é isso aí pilotos, e aí, tudo de boa, tudo certo, tudo tranquilo, tudo na maior paz, na maior moral, bom, eu espero que sim, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, é isso mesmo, turma, o que que a gente vai trazer hoje? Bom, mais esperado do que tudo, nós temos aqui o Golf, cara, pra quem já pegou o seu, parabéns pra você, mano, mas se você já desbloqueou tudo, mas parabéns ainda pra você, porque o negócio é doido, mano, cara, é muito XP, 15.000 XP, cara, eu acho que o cara tem que, tipo, é, tem que ser guerreiro, mano, porque dá muita preguiça, na moral, dá preguiça, dá desânimo, mas assim, você tem que focar, foca no seu objetivo e vai embora, mano, e aí você consegue, eu já, numa partida anterior aí, eu tava jogando com uns amigos, é, SDA Renato e SDA, como é que é o nome do outro, mano, pô, esqueci o nome do outro, mano, lá, mano, então ele estava com os golfe dele lá, mano, só os golfe pesado, parça, só o golfe maroto, da hora demais, mano, mano, o golfe é muito top, mano, muito lindo, vocês estão vendo o meu aqui, tá aqui normal, original, usar tudo, tudo, não mexi em nada, tá, não mexi em nada nele e hoje o vídeo vai ser referente a isso, vai ser customização total do golfe, total não, né, porque eu não vou mexer na roda e não vou mexer na cor, tá, de momento eu vou deixar ele com a cor original, porque, mano, eu gostei dessa cor, né, eu gostei, mas depois eu mudo, coloco outras cores, né, coloco uns adesivos, eu não vou mexer em adesivo nem nada, ele vai ficar só, só vou mexer na lataria, tá, na lataria, só pra vocês verem como é que é, tem muita coisa, eu já desbloqueei tudo, como eu falei, então tem muito acessório pra colocar nele, certo? Mas antes da gente dar continuidade aí, eu quero mandar um salve pro FX Lucas, aí Lucas, mano, tá mandado do seu parceiro, valeu por você estar aí com a gente, certo? Tamo junto, ó, forte abraço. E também já aproveitando esse momento, pra você que ainda não deixou o seu like, aí, mano, deixa o seu like aí, meus parceiros, deixa o seu like aí, fortalece com a gente aí, demorou? E pra você que tá visitando o canal aí, se você ainda não é inscrito, mas você já deixou o seu like, mas se você não deixou ainda o like, eu sei que você vai deixar o seu like, então se você também não se inscreveu, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da família, demorou? É, essa família que cresce a cada dia mais. É isso aí, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui já pelo farol, pelo farol não, pela frente. Eu vou ir mostrando pra vocês, tá? Eu vou ir mostrando, mas eu não vou instalar, porque eu vou colocar body kit, tá? Eu vou colocar body kit, ó, eu vou só mostrar pra vocês como é que vai ser. Então, eu vou deixar o vídeo rolar aqui, não vou deixar não, eu vou ir mostrando pra vocês rapidinho, porque como eu não vou instalar, eu só vou mostrar pra vocês, beleza? Ó, vamos lá. Então tá aqui, ó, saia preta, da hora demais, mano, saia preta e ferro. Essa também é muito louca, mano. Beleza. E volta pra padrão, vamos pro farol. Esse daqui é o farol, vocês já conhecem, que eu mandei lá na comunidade lá do YouTube. Vocês já viram lá os farolos que ele tem, que são esses três. Esse continuadamente aqui, ele tem um farol aqui na traseira, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois. Ele tem uma combinação desse farol aí. Eu vou colocar só pra vocês terem uma ideia, tá? Ó, eu vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu correr aqui por detrás, só pra vocês verem como é que ele ficaria. Ó, pronto. Vocês viram? Ó que louco. Ficou aqui o risquinho vermelho na frente e o risquinho aqui atrás, ó. Na frente e atrás. Legal, né? Isso aí. Beleza. Já o farol ali, tá? Eu instalei, mas automaticamente que eu dou por a bariquite, ele vai sair. Ó, capô carbono, ventilação, unha e roubado. Mano, roubado seria muito doido, né, pessoal? Cara, eu acho da hora, mano. Sem o capô, tá legal? Aí, ó. Vamos deixar ele assim por enquanto? Pronto. Vamos ver, eu vou ir colocando assim de qualquer jeito, né? Vamos ver aqui agora o F-Render. Ó. Nossa, cara. Estilo carbono fica bem louco também, né, mano? Tá ótimo. Vamos agora com o F-Render. Vamos agora com o F-Render. Ó, já foi o farol, já foi. O vidro ali eu não vou mexer. Vamos ver espelho. Carbono padrão, normal. Então ele vai ficar praticamente todo estilo carbono, né? Aqui é lateral. Vamos ver o que que tem. Acho que... Acho que esse combina mais. Seria legal se tivesse estilo carbono também, pra ficar um carbono na lateral ali. Aqui também. Facetado estilo carbono. Vamos ver. Aqui o teto. Cara, o teto, mano. Pra quem pegou o teto solar aqui, ele é todo inteiro, mano. Da hora demais. Olha só isso aqui, mano. Olha esse teto solar, velho. Ele tem um... Ele tem aqui o teto solar aqui no comecinho, aqui em cima. Mas aí depois ele fica tudo preto atrás. Olha que louco isso aí, mano. Aí eu fiquei apaixonado por esse teto aí na hora que eu vi lá no... Na hora que eu tava colocando aqui, fazendo os testes. Vamos ver aqui agora a luz traseira. Já tá aqui a traseira dele. Estilo aqui. Nossa, velho. Olha isso aí, mano. Esse daqui. Se eu não fosse colocar body kit nele, esse daí seria o melhor estilo que eu deixaria, mano. Olha só que bem louco, velho. Aqui o spoiler. Aqui o spoiler. Tem um spoiler pininho aqui. E tem um gigante que é feio demais, velho. Olha isso aí, mano. Eu não curti, na moral. Eu não curti porque é muito exagerado, mano. Se ele fosse um pouquinho menor, ficaria da hora. Mas olha o tamanho disso aí, mano. É o quê? Um avião, é? Ah, vamos descer do pequeno. Sai totalmente fora do estilo VTI, mano. Cê é doido. Beleza. Ó, ele ficou assim nesse estilo. Por enquanto ele vai ficar assim. Então vou mexer aqui agora na suspensão. Olha só o tamo tanto de suspensão, mano. O bagulho tá... Olha, já pensou se ele ficasse assim? Que louco. Eita, preula. Olha. Carro de arrancada, mano. Monstrão. Eu vou deixar ele com dois pinos só, mano. Vou deixar ele com dois só. Vou jogar a roda um pouco pra fora. Na verdade, tem que... Deixa eu só aumentar a largura dessa roda, né, mano? Vamos aí. Deixa eu ver aqui. A de trás primeiro, porque... A de trás a gente conhecia mais, né? Aí. Assim tá ótimo. Agora vamos lá. Agora a gente joga ela pra fora. Até ela pegar ali na cambagem, né? Ah, na cambagem não. Alinhamento. Aqui essa parte aqui. Agora eu alinhei a parte do alinhamento, ó. Aí tá saindo pouco, ó. Aí, ó. É aqui, ó. Esse é o ponto, hein, parças? A da frente, ela sempre... Ela tem que ser um pouquinho menos. Eu não sei porquê. Acho que é por causa da direção do... Do carro. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês uma coisa. O da frente sempre tem que ser menos. Olha lá, ó. Ela fica sempre pra fora, mano. Não sei se isso acontece com vocês também. A da frente, ela sempre tem que ficar um pouco mais pra dentro. Bem mais pra dentro, mano. Aí, ó. Agora fechou. Certo? Dava até pra colocar um pouco mais. Que eu acho que ainda tá pegando ali, né? Tipo, ele buga, né? Ele fica bugando na... Na parte do carbono. Deixa eu arrumar isso de novo. Pronto, ó. Inicialmente, ele ficou muito top, mano. Olha só. Inicialmente, ele iria ficar assim, piloto. Olha aí, ó. Inicialmente, ele iria ficar assim, tá? Todo escuro. O carro é da hora, mano. Não tem o que discutir, mano. O carro é da hora. O carro é bonito. Olha aí, ó. Ele ficaria nesse estilo aí, certo? E eu deixaria ele assim. Depois que eu usar a body kit. Depois que eu terminar de usar a body kit. Que eu cansar dela. Aí eu vou deixar ele nesse estilo aí. Ou outros também, ó. Agora deixa eu mostrar pra vocês a body kit do carro, mano. É essa, cara. Não é carbono, tá? Tá? A body kit não é carbono. Mas é muito louca também. Muito bonita, velho. Olha aí, ó. Não precisa nem mexer no esquema das rodas, ó. Já ficou, basicamente, ficou igual, ó. Tá vendo? Tanto a de trás quanto a da frente. A da frente aqui pode até vir um pouco pra fora mais ainda, ó. Se quiser. Certo? Aqui, ó. Dá pra mexer ainda, ó. Eu vou até puxar um pouco mais pra fora. A de trás é a mesma coisa. E dá pra deixar ele mais baixo ainda, se quiser, hein? Deixa eu ver se dá pra rebaixar ele mais. Socado, mano. Você é louco? Olha aí, ó. Socado o carro tá agora. Tá aí, ó. Fechou? Ó. Monstrão demais. E aí, vocês curtiram? Ele vai estar totalmente diferente com a body kit e tal. Mas assim, tá bonito porque o farol dele fica da hora. E também o escapamento aqui é outro, ó. O escapamento não tem lá. O farol também é outro. Muda um pouquinho. É um farol mais escuro. Só que o farol da frente aqui que não muda muito. Mas fica legal também. O estilo desenho aqui da lataria aqui do lado, ó. Isso é o que influencia mais no esquema do carro. Aqui a parte da frente também. Certo, pilotos? É isso aí. Eu vou só mexer aqui na legenda aqui do pneu. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Nossa, você é louco, mano. Vamos colocar aí. Deixe-me deixar isso aí vermelho. Pronto. Ah, deixa eu colocar fazer o esquema das configurações do pneu, né? Ah, ele tá... Ah, tem que ser alto, né, parceiro? Tem que ser pneu grandão. Todos tem que ser off-road. Vamos colocar no estilo off-road. E é isso. Vamos dar uma voltinha com o carro agora pra gente... Eita. Aí, eu vou ter que mexer aqui depois, ó. Ah, o pneu. Você colocou off-road, o pneu ficou mais largo. Bem mais largo. Aí tá, prelo. Ficou largo até demais. Bom, deixa eu arrumar isso aqui. Calma aí. Eu já vou... Eu vou arrumar aqui. Aí a gente já entra direto no mapa pra gente ver o ronco do carro. E como é que ele vai ficar lá no rolê, beleza? Então, vamos lá. Partiu. Beleza, pilotos? Bom, já estamos aqui no mapa. Tá aqui o Golf. Eu vou dar uma acelerada aqui só pra vocês verem o ronco do motor. Pra quem ainda não testou o seu, então provavelmente você vai ficar surpreso com o ronco do motor. Cara, não é aquele ronco diferenciado, tipo, caramba, que louco. Mas é isso, ó. Até que não é feio, não. Vamos dar uma testada aqui. Olha, eu não mexi em nada no motor dele. Tá, ele tá todo original ainda. Eu não mexi. E assim, eu poderia abrir as maletas nele. Tem 50 mil maletas pra abrir nele. Mas eu não vou abrir agora, tá? Eu vou abrir depois. Porque aí eu vou gravar. Ó, chegou até um amigo aqui, mano. Já um golfão dele aqui também. Aí, esse golf aí tá monstro também, hein, pai? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele já chegou aqui mostrando o motor dele aqui, ó. Deixa eu até ver aqui. É, tá mediano. Ele já deu uma mexida no dele, ó, só, mano. Tá com as pecinhas boas, hein, mano. Tá com as pecinhas boas já esse golfão aí, mano. O meu tá todo original ainda. Não mexi em nada do meu, nadinha. Já manda, já manda um salve aí que eu tô gravando, mano. Salve. Aí, boa, boa, moleque. Aí ia aparecer mais um golfão ali. Caraca, olha o golf do Iron ali também, mano. Cara, encosta aqui, Iron. Encosta aqui pra eu gravar seu golf. Pesquisado, mano. Nossa, falei até um palavrão agora. Desculpa aí, pilotos. Nossa, deixa eu colocar no drone aqui. Nossa, cara. Ó, só o golf dos moleque, mano. Ah, o dele ficou do jeitinho que eu tinha montado naquela hora, mano. O golf dele, ó. Nossa, bem louco, mano. Bem louco, bem louco, bem louco. Ó, os caras colocaram o aerofólio lá que eu não curto, tá ligado? Tá massa, mano. Ó, o golfão do Iron tá de bandido, hein, mano. Tá de bandido. Muito louco, mano. Muito louco. Bora, bora fazer um rachinha. Bora fazer um rachinha lá. Só de zoeira porque o meu tá fraco. Calma aí, não inicia não que tá quente o bagulho. Nossa, cara, o barulho esquenta rapidão, né, velho? Aí, vamos ver. Eu vou chegar em último, mas tá valendo. Não, o cara já sumiu lá na frente, velho. Não, o cara já sumiu lá na frente, velho. Da hora, da hora, da hora. Maravilha, mano. É isso aí. É isso aí, pilotos. A gente vai dar uma filmada depois e depois a gente volta aí. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Ficou da hora, ficou da hora. Bom, então é isso aí, pilotos. A gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo eu trago pra vocês aí a abertura das 51 mil maletas, tá? Eu vou gravar e aí eu vou colocando pra vocês aí aos poucos. Eu dou aquela acelerada no vídeo enquanto eu vou abrindo. Aí vocês vão vendo aí quais são as peças que o Golf vai tá ganhando aí, certo? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou mandar aí um salve lá pro Iron Black e pro Gustavo, que estavam lá no mapa. Entraram depois. Vou mandar um salve pra eles lá que participaram. Valeu aí, rapaziada. Valeu pra vocês participarem. Tamo junto, hein? Então é isso aí, turma. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.